Voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo se você chegou agora. Hoje estamos falando sobre o modo como o controle de dados na internet influencia a sua vida. Participe conosco enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp no 319-9642-8473. E aí não deixa de escrever seu nome e de onde você está falando. Ângela, Vladimir e Daniel, no primeiro bloco a gente descreveu um pouco de como que os dados, eles são vigiados e como que eles acontecem, né? Agora, a manipulação de fato, como ela se dá, Vladimir? Como que de fato é possível comprovar que uma pesquisa aleatória que você fez para uma viagem para Dubai, ela apareceu ali e você, de fato, quem sabe fecha para Porto Seguro? O problema é que isso é de difícil comprovação porque você não é o player que tem, você não é o detentor do algoritmo, você não entende como é que aquele algoritmo funciona e você não, apesar do dado ser proveniente de você, geralmente você concordou com um contrato em que aquele dado, você usa a ferramenta gratuitamente, mas aquele dado está na mão de um terceiro. Então, assim, é difícil você comprovar manipulação, isso é uma dificuldade grande, os governos têm essa dificuldade, então eles constantemente pedem para que a ferramenta abra, a caixa preta entregue para ele dados e explique a forma como o algoritmo ele toma a decisão, justamente porque é difícil para você saber como é que exatamente ele está tomando aquela decisão. Então, você está no Facebook, ele me indicou aqui um pacote turístico, é um pacote que eu olho e falo assim, nossa, é um pacote que eu gostaria mesmo de fazer, como é que ele sabe, como é que ele tomou essa decisão, com que dados ele tomou essa decisão e como esse algoritmo tomou essa decisão? Difícil a gente saber, principalmente quando a gente usa ferramentas baseadas em aprendizagem de máquina, inteligência artificial. Eleições são decididas assim? Olha, é muito, assim, não dá para falar efetivamente sim, mas assim, com certeza, com o tanto de posts que você manda numa rede social, isso pode influenciar muito a tua decisão. E acaba que você vendo muita coisa sobre um determinado candidato, acaba que você acaba tendo uma tendência maior sobre ele. Uma coisa interessante, que eu ouvi outros colegas meus e até aconteceu comigo, que a gente estava apoiando o candidato A. Às vezes, não foi nem manipulação do algoritmo, foi justamente a natureza da rede social, porque a rede social, você se conecta com pessoas parecidas com você. Então, você cria uma bolha em torno de interesses parecidos. E nisso também acaba que o usuário tem o mesmo interesse político que outros. Agora, deixa eu só jogar um pouquinho, Angela, me ajuda nessa. Vincularam um candidato a uma figura, ao diabo, sabe assim? Pensar uma figura nefasta da cultura cristã. Se isso chega para você, raramente vai chegar para você dependendo da forma com que você compartilha informações sobre um candidato. Mas talvez essa figura chegue para um grupo de pessoas mais conservadoras, religiosamente, né? E que podem fazer uma associação daquele candidato com aquela figura, né? Fizeram uma montagem, por exemplo. Isso influencia, Angela, talvez até um extrato da população que não tem tanta escolaridade. Isso influencia, você acha? Muito. Influencia demais da conta. Porque mexe com as crenças, né? Da pessoa. E a pessoa, assim, como você disse, trazer o inferno. Então, a pessoa que acredita que ela crença é do inferno e todos os atributos que o inferno traz, ela quer ficar livre. Então, a tendência é assim, é... Então, eu não vou votar porque é do inferno, né? Está vinculada à minha crença. Então, isso as redes sociais fazem muito, né? As pessoas, elas mandam informação ou destroem a imagem da pessoa em determinados grupos, né? Que são grupos fortes. Agora, eu vou insistir contigo, Angela. Qual que é a hora, então, que a gente tem que acreditar em alguma coisa? Ou, no fundo, está tudo manipulado? É. Então, você falou uma coisa muito interessante. É que está na hora da gente ter o velho e bom senso crítico. Sim. Ficou muito fácil e muito aleatório o uso, porque, antigamente, para você ir em um lugar, você precisava de memória e fixar o lugar que você ia, os caminhos. Hoje, não. Você pega, tchiu-tchiu-tchiu, chega. E ainda tem uma vozinha que fala assim, vai para cá, vai para lá, aqui está muito poluído, vai para ali. Então, você acomodou. Então, hoje, o que o ser humano é? Um acomodado, tá? Um acomodado de todas as redes. Quer falar com alguém, ao invés de ir lá falar, não. Ele está ali parado. Quer mandar um beijo, manda um emotion. Quer mandar um abraço, manda um emotion. Então, está totalmente dependente. Se não quer falar, bloqueia. Bloqueia. Vladimir Daniel, vocês são cientistas disso, né? Como é que é pensar do laboratório de vocês, dos alunos de vocês que vão trabalhar com esses algoritmos? Como é que é pensar isso que dois psicólogos aqui, até a disposição dessa bancada hoje, intermitente de dois cientistas da computação e dois psicólogos. Como é que é pensar isso, Daniel Vladimir? Eu concordo com o que a professora Ana falou, que é a questão de você ter um senso crítico, né? Porque está aí o fenômeno das fake news, que também foi muito falado nas eleições. Quem escreveu fake news com relação a essa redação, talvez dançou. É manipulação, é mais do que fake news. É, mas assim, está aí um fenômeno que foi muito falado na época das eleições, da fake news. Como é que você combate a fake news? Claro, tem algumas notícias que são criminosas. A polícia está aí para isso. Mas tem algumas notícias que elas não chegam a ser criminosas, mas elas influenciam a forma como você enxerga um candidato, a forma como você enxerga os parceiros daquele candidato, ou até mesmo os seus familiares que acreditam naquele candidato. Então, não chega a ser falso, mas é uma notícia que ela influencia você. E ela não é totalmente falsa, é o que a gente fala. Ela é um pouco falsa, ela tem uma certa verdade, mas ela é um pouco falsa. Acho que a saída para isso é senso crítico. É como a professora falou. Você tem que checar se aquela notícia é totalmente verdadeira antes de replicar. E isso é difícil. Mesmo quem está muito preparado para isso, às vezes comete erro. Só um parêntese, Angela. Fizemos um programa, Daniel, Vladimir, sobre fake news eleitoral há pouco tempo. E aí foi um consenso dos três convidados de que controlar a fake news através de proibição era censura e isso não era legal. Então, partimos da ideia de que as pessoas precisam ser críticas. Mas há algo interessante na fake news dessa meia-verdade porque às vezes ela representa algo que você tem vergonha ou você tem medo em determinados lugares sociais, vamos dizer assim. Você tem vergonha de expor determinado pensamento, né? E aí o sujeito utiliza de uma meia-verdade para poder dizer aquilo ali. Se ele tem até vergonha do racismo dele, vergonha da homofobia dele, ele pega assim, olha, não sou eu que estou dizendo. É essa figura aqui que está sendo colocada. Eu me lembro, Vladimir, Daniel, Angela, de uma pessoa que eu amo muito e da minha família ter colocado uma notícia com o frame da Folha de São Paulo. Então, assim, para ele aquela informação era verdadeira porque ela tinha todo um trabalho digital naquele processo. Mas, na verdade, ele estava exprimindo uma ideia que é dele, muito dele, que ele tinha vergonha, talvez, de assumir como sendo dele e que ele acabou dizendo que era da Folha de São Paulo. Era só ele pesquisar no próprio site da Folha de São Paulo que aquela notícia não existiria. Mas aí, Daniel, nessa brincadeira séria, a gente acabou manipulando as pessoas. Com certeza. Assim, tem muito que a gente fala do viés da confirmação dos seus ideais. Se você vê uma coisa que, assim, reflete muito os seus ideais ou um preconceito seu, você tem que mandar sem nem ver, né? Sem nem questionar. Você quer compartilhar para, pô, isso reflete meus ideais. Tenho certeza que isso aconteceria. Tenho certeza que isso é assim. Aí você compartilha sem nem verificar, porque isso confirmou seus ideais. E tem isso muito. E é aquela questão, né? A informação, como está muito grande aqui agora na internet, tem aquele problema da qualidade mesmo. Quando você tinha só televisões, que tinha manipulação também. A manipulação existia sempre. Mas agora você também está exposto a conteúdo de muita baixa qualidade também. Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma foram eleitos com tempo abundante de televisão, né? O candidato que tinha mais tempo de televisão é de 5% dos votos. Ou seja, a televisão, um meio, talvez, binário, ele não atinge isso mais. O Alckmin está aí para provar isso, né? O Alckmin teve um tempo de exposição na televisão gigantesco e teve um resultado diurna pífio, né? Com certeza. E com dinheiro abundante para poder fazer isso. Mas, Alckmin, como que é observar o início da internet durante o intervalo? A gente falava sobre o Palace, sobre o Second Life. Como é que é para o especialista observar esse desenvolvimento tecnológico? Da ferramenta em si, como que isso virou do ICQ, do MSN para o Messenger do Facebook? É, às vezes, as pessoas, elas tendem a achar que o cientista da computação, ele conhece tudo, ele, 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 é ele que é responsável por aquela evolução tecnológica ali, mas, na verdade, existe um grupo muito grande de pessoas ao redor do mundo que está responsável por aquelas mudanças tecnológicas, né? Eu, como cientista da computação, eu, muitas vezes, eu fico surpreso, tal como outras pessoas ficam surpresas também, com o surgimento de algumas, o surgimento e a rapidez na evolução de algumas técnicas computacionais, né? Há pouco tempo atrás, a gente não ouvia muito falar de inteligência artificial e aprendizagem de máquina se não fosse na academia, né? No ambiente acadêmico. Hoje em dia, está todo mundo falando de inteligência artificial e aprendizagem de máquina por um único motivo, porque o poder computacional chegou num nível em que é possível que você faça com que esses algoritmos, que foram propostos há décadas atrás, sejam capazes de simular um comportamento humano, de serem inteligentes, tal como o Turing propôsse. Sim. Angela, no próximo bloco, eu quero te contar uma proposta que um psicólogo português fez na abertura do 4º Congresso de Psicologia Existencial, que foi há 15 dias, na UFMG. Uma proposta sensacional que tem a ver com isso que o Vladimir colocou. Fique conosco, vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus